Romances Internacionais Livro Diário de uma Paixão Autor Nicholas Sparks Este livro é dedicado com amor a Kate, minha esposa e amiga. Capítulo 1 Milagres Quem sou eu? E como? Eu me pergunto. Essa história vai terminar. O sol nasceu e estou sentado junto a uma janela embaçada pelo sopro de uma vida que passou. Sou uma visão e tanto essa manhã. Estou com duas blusas, calças pesadas, um cachecol enrolado duas vezes em volta do pescoço e preso em um grosso suéter tricotado pela minha filha. Trinta aniversários atrás. O termostato no meu quarto está no máximo e há um aquecedor menor bem atrás de mim. O aparelho estava. Geme e cospe ar quente feito um delegão de conto de fadas. Mas, ainda assim, meu corpo treme com um frio que nunca passa. Um frio que vem se formando há oitenta anos. Oitenta anos! Penso às vezes e, apesar de aceitar bem minha idade, ainda me espanto por não conseguir me aquecer desde que George Bush era presidente. Imagino se isso acontece com todos da minha idade. Minha vida? Não é fácil explicar. Não foi tão empolgante quanto pensei que seria. Mas, tampouco, vivi enclausurado. Acho que foi mais como as ações de uma grande empresa. Bem estável, possuindo mais altos do que baixos e tendo uma tendência a subir gradualmente ao longo do tempo. Uma boa aquisição, feita com certa dose de sorte, eu poderia dizer. E descobri que nem todo mundo pode afirmar isso sobre a própria vida. Mas não se deixe enganar. Não sou nada especial. Disso eu tenho certeza. Sou um homem simples, com pensamentos comuns e levei uma vida modesta. Não há monumentos dedicados a mim e meu nome em breve será esquecido. Mas amei alguém de todo o coração. E, para mim, isso sempre foi suficiente. Os românticos chamariam isso de história de amor. Os cínicos, de tragédia. Na minha cabeça é um pouco das duas. E, no fim das contas, independentemente de como se decida encarar as coisas, isso não muda o fato de que essa história tem que ver com grande parte da minha vida e o caminho que escolhi seguir. Não tenho queixas sobre esse caminho e os lugares por onde me levou. Tenho queixas suficientes para encher uma tenda de circo, talvez. A respeito de outras coisas. Mas o caminho que escolhi sempre foi o certo para mim. E eu não faria nada diferente. O tempo, infelizmente, não facilita em nada a intenção de manter o curso. O caminho continua reto, como sempre. Mas passa a estar coberto pelas pedras e pelo cascalho, que se acumulam ao longo da vida. Até três anos atrás teria sido fácil ignorar. Mas agora é impossível. Há uma doença percorrendo meu corpo. Não sou forte nem saudável. E meus dias se passam como um velho balão de festa. Sem energia, sem brilho e mais devagar com o tempo. Dou uma tossida e, estreitando os olhos, confiro o relógio. Percebo que é hora de ir. Levanto-me de onde estou sentado perto da janela. E arrasto os pés pelo quarto, parando junto à escrivaninha para pegar o diário. E já li centenas de vezes. Não dou uma olhada nele. Só o coloco embaixo do braço e sigo meu caminho para onde devo ir. Passo por pisos de cerâmica brancos, salpicados de cinza. Como o meu cabelo e o da maioria das pessoas aqui. Embora eu seja o único no corredor esta manhã. Os outros se encontram em seus quartos, tendo apenas a televisão por companhia. Mas eles, como eu, já estão acostumados. As pessoas podem se acostumar com qualquer coisa com o tempo. Ouço os sons abafados de um choro à distância. E sei exatamente a quem pertence. Então as enfermeiras me veem e trocamos sorrisos e cumprimentos. Elas são minhas amigas e conversamos sempre. Mas tenho certeza de que falam sobre mim e sobre o que faço todos os dias. Posso ouvi-las sussurrarem entre si quando passo. Lá vai ele de novo. Ou, espero que corra tudo bem. Mas, para mim, elas não falam nada sobre isso. Tenho certeza de que pensam que eu me sentiria mal em conversar sobre essas coisas logo de manhã cedo. E, como eu me conheço bem, acho que provavelmente estão certas. Um minuto depois, chego ao quarto. A porta foi deixada aberta para mim, como sempre. No cômodo, há duas pessoas que também me sorriem quando entro. Bom dia, dizem com vozes alegres e aproveito para perguntar sobre as crianças, as escolas e as férias que se aproximam. Conversamos por cima do som do choro por cerca de um minuto. Elas não parecem notar. Já estão acostumadas assim como eu. Depois, me sento na cadeira que já assumiu a minha forma. As enfermeiras estão terminando. Ela já está vestida, mas continua chorando. Tudo ficará mais calmo depois que elas saírem, eu sei. A agitação da manhã sempre a perturba. E hoje não é exceção. Enfim, a cortina é aberta e as enfermeiras saem. As duas me tocam e sorriem ao passarem por mim. Eu me pergunto o que isso significa. Fico ali sentado por um segundo, olhando para ela, que não retribui o olhar. Entendo, pois ela não sabe quem sou. Sou um estranho para ela. Então, virando para o lado, curvo a cabeça e rezo em silêncio, pedindo a força de que sei que vou precisar. Sempre acreditei com muita convicção em Deus e no poder da oração. Embora, para ser sincero, minha fé tenha despertado uma série de perguntas que realmente espero que sejam respondidas depois que eu tiver partido. Estou pronto agora. Coloco os óculos e tiro uma lupa do bolso, deixando-a na mesa por um instante enquanto abro o diário. Preciso lamber duas vezes meu dedo áspero para abrir a capa. Já bem gasta e encontrar a primeira página. Então coloco a lupa no lugar. Antes de eu começar a ler a história, há sempre um momento em que minha mente se agita e eu me pergunto. Será que vai acontecer hoje? Eu não sei. Porque nunca sei de antemão e no fundo. Isso não importa. É a possibilidade que me faz continuar. Não a certeza, mas uma espécie de aposta minha. E embora você possa me chamar de sonhador ou tolo ou qualquer outra coisa, acredito que tudo seja possível. Percebo que a ciência e as probabilidades estão contra mim, mas a ciência não é a única e absoluta resposta. Disso eu sei. Aprendi ao longo da vida. Assim me resta acreditar que milagres, por mais inexplicáveis ou inacreditáveis que pareçam, são reais e podem acontecer, sem levar em consideração a ordem natural das coisas. Por isso, mais uma vez, assim como faço todos os dias, começo a ler o diário em voz alta para que ela possa ouvi-lo, na esperança de que o milagre que acabou tomando conta da minha vida aconteça de novo. E talvez, apenas talvez, vá mesmo acontecer. Capítulo 2 Fantasma Era o começo de outubro de 1946 e Noah Calhoun viu o sol se pôr lentamente da varanda que contornava sua casa em estilo de fazenda. Ele gostava de se sentar ali à noite, ainda mais depois de trabalhar muito o dia inteiro, e deixar os pensamentos vagarem, sem rumo. Era sua forma de relaxar, uma rotina que aprendera com o pai. Gostava, sobretudo, de observar as árvores e seus reflexos no rio. As árvores da Carolina do Norte são lindas no meio do outono. Seus tons de verde, amarelo, vermelho, laranja e todos os tons possíveis entre uma cor e outra. Suas tonalidades deslumbrantes brilham à luz do sol e, pela centésima vez, Noah Calhoun se perguntou se os proprietários originais da casa passavam as noites pensando as mesmas coisas. A construção foi erguida em 1772 e era uma das mais antigas e maiores de New Bend. Originalmente, fora a casa principal de uma fazenda. Ele a comprara logo após o fim da guerra e passaram os últimos 11 meses reformando-a. Empreendimento no qual gastaram uma pequena fortuna. Um repórter do jornal de Haylin fizera um artigo sobre ela havia algumas semanas, dizendo ser uma das melhores restaurações que já vira. Pelo menos a casa era. O restante da propriedade era outra história. E era ele que Noah dedicara a maior parte do dia. A casa ficava em um terreno de 5 hectares, à margem de um riacho chamado Brices, e ele trabalhara na cerca de madeira em torno dos outros três lados da propriedade, verificando se havia carunchos ou cupins e fazendo substituições onde era necessário. Noah ainda tinha mais trabalho a fazer na cerca, sobretudo no lado oeste, e quando guardara as ferramentas mais cedo, pensara que precisava se lembrar de encomendar mais madeira. Entrara em casa, beber um copo de chá gelado e depois tomara banho. Ele sempre tomava banho no final do dia, para deixar que a água levasse embora tanta sujeira quanto o cansaço. Depois penteara o cabelo para trás, vestira uma calça jeans desbotada e uma camisa azul de manga comprida, encheira outro copo de chá gelado e fora para a varanda, onde agora estava sentado, como fazia todos os dias àquela hora. Esticou os braços acima da cabeça, depois para os lados, girando os ombros para encerrar. Sentia-se bem e limpo agora, revigorado. Seus músculos estavam cansados e ele sabia que sentiria o corpo um pouco dolorido no dia seguinte, mas estava satisfeito por ter conseguido fazer a maior parte do que planejara. Noah pegou seu violão e se lembrou do pai, pensando em quanto sentia falta dele. Dedilhou uma vez, ajustou a tensão em duas cordas, depois dedilhou novamente. Dessa vez o som lhe pareceu afinado, então começou a tocar. Música suave e tranquila. No início murmurou alguns sons durante um tempo, depois começou a cantar enquanto a noite caía à sua volta. Tocou e cantou até o sol sumir e o céu escurecer. Passava um pouco das sete quando parou de tocar, então se recostou na cadeira e começou a balançar. Por força do hábito olhou para cima e viu as constelações de Órion e a Ursa Maior, Gêmeos e a Estrela Polar, brilhando no céu de outono. Tinha começado a fazer contas, mas parou. Sabia que gastara quase todas as suas economias na casa e teria de encontrar outro emprego em breve, mas deixou o pensamento de lado e decidiu desfrutar os meses restantes de restauração sem se preocupar com isso. Daria tudo certo, ele sabia. Sempre dava. Além disso, pensar em dinheiro geralmente o aborrecia. Desde cedo, ele aprendera a desfrutar das coisas simples, coisas que não podiam ser compradas e tinha dificuldade em entender as pessoas que pensavam o contrário. Essa era outra característica que herdara do pai. Clint, sua cadela de caça, aproximou-se dele e roçou o focinho em sua mão antes de se deitar a seus pés. Ei, garota, como está? Perguntou, acariciando sua cabeça e ela ganiu baixinho. Os olhos redondos e mansos virados na direção dele. Clint perderam a perna em um acidente de carro, mas ainda andava bem o suficiente e lhe fazia companhia em noites tranquilas como aquela. Noah tinha 31 anos agora. Não era tão velho, mas era velho o suficiente para se sentir sozinho. Não saíra com ninguém desde que voltara para ali. Não conhecera ninguém que sequer lhe despertasse o interesse. A culpa era só sua, ele sabia. Havia algo que o mantinha afastado de qualquer mulher que tentasse se aproximar. Algo que não tinha certeza se poderia mudar mesmo que tentasse. E às vezes, pouco antes de adormecer, ele se perguntava se estava destinado a ficar sozinho para sempre. A noite ia passando, quente e agradável. Noah ouvia os grilos e o farfalhar das folhas. Para ele, os sons da natureza eram mais reais e despertavam mais emoções do que coisas luxuosas como carros e aviões. A natureza dava mais do que tomava e seus sons sempre o levavam de volta ao modo como o homem devia ser. Houvera vezes durante a guerra, principalmente depois de grandes combates, em que ele pensara nesse som simples. Isso fará com que não enlouqueça, dissera seu pai no dia em que Noah embarcara. É a música de Deus e vai trazê-lo de volta para casa. Ele terminou o chá, entrou, pegou um livro e ligou a luz da varanda quando voltava lá para fora. Após sentar outra vez, olhou para o livro. Era antigo. A capa estava rasgada e as páginas manchadas de lama e água. Era folhas de relva de White Winsman e Noah o carregara durante toda a guerra. O livro até mesmo levara uma bala em seu lugar certa vez. Espregou a capa tirando um pouco da poeira. Então abriu aleatoriamente o livro e leu as palavras à sua frente. Esta é a tua hora, ó alma, do teu livre voo para lá das palavras. Para além dos livros, dá arte concluído o dia, terminada a lição. Quando emerges em plenitude silenciosa, o olhar fixo, meditando sobre os temas que mais amas, a noite, o sono, a morte e as estrelas. Noah sorriu. Por alguma razão, Winsman sempre o fazia lembrar-se de New Ben e ele estava feliz por ter voltado. Embora tivesse ficado longe por 14 anos, aquele era o seu lar, onde conhecia várias pessoas, a maioria desde a juventude. O que não era nenhuma surpresa. Como em muitas cidades do sul, as pessoas que moravam ali nunca mudavam, só ficavam um pouco mais velhas. Seu melhor amigo hoje em dia era Gus, um negro de 70 anos que morava adiante na estrada. Eles tinham se conhecido algumas semanas depois que Noah comprara a casa. Quando Gus aparecera com um licor caseiro em uma travessa de ensopado e os dois passaram aquela primeira noite se embebedando e contando histórias. Agora, Gus sempre aparecia algumas noites por semana, normalmente por volta das oito da noite. Com quatro filhos e onze netos em casa, ele precisava sair de vez em quando e Noah não podia culpá-lo. Gus costumava trazer sua gaita e depois de conversarem um pouco, os dois tocavam algumas músicas juntos. Às vezes o faziam por horas. Noah passara a enxergar Gus como alguém da família. Já não tinha mais ninguém, não desde que o pai falecera, no ano anterior. Era filho único, a mãe morrera de gripe quando ele tinha dois anos. e embora ele em dado momento tivesse desejado se casar, permanecera solteiro. Mas já se apaixonara, uma única vez, havia muito tempo e essa experiência o mudara para sempre. O amor perfeito fazia isso com as pessoas e aquele fora perfeito. Nuvens costeiras costumavam a cruzar lentamente o céu noturno, ficando prateadas com o reflexo da lua. Enquanto se avolumavam, ele inclinou a cabeça para trás, repousando-a na cadeira de balanço. Suas pernas se moviam de forma automática, mantendo um ritmo e, como acontecia na maioria das noites, sentiu a mente voltar para uma noite quente como aquela 14 anos antes. Era a noite de abertura do festival do Rio Neuse, logo após a formatura do ano de 1932. A cidade inteira estava nas ruas, desfrutando o churrasco e os jogos de azar. Era uma noite bem úmida. Por alguma razão, ele se lembrava disso com clareza. Noah chegara sozinho e, enquanto caminhava em meio à multidão, procurando seus amigos avistar a Finn e Sarah, duas pessoas com quem crescera, conversando com uma garota que ele nunca vira. Ela era bonita, lembrava-se de ter pensado e, quando, enfim, se juntar a eles, a garota o encarara, com olhos enevoados que pareciam não sair dos pensamentos de Noah. Olá, dissera ela simplesmente enquanto lhe oferecia a mão. Finley me falou muito sobre você. Um começo comum, algo que teria sido esquecido se fosse qualquer outra pessoa, menos ela. Porém, quando apertou a mão dela e viu aqueles estonteantes olhos cor de esmeralda, ele soube, antes mesmo de respirar de novo, que ela era a mulher que ele poderia passar o resto da vida, procurando sem jamais encontrar. Era incrível, perfeita, pensou, enquanto uma brisa de verão soprava através das árvores. A partir desse instante, tudo correu como se fosse um furacão. Finley contou que ela estava passando verão em Milben, com a família porque o pai trabalhava para a empresa de tabaco R.J. Reynoldes. E embora Noah só tivesse balançado a cabeça, a maneira como ela olhava para ele fez parecer que estava tudo bem com seu silêncio. Então Finley soltou uma risada ao notar o que estava acontecendo. Sarah sugeriu que fossem comprar refrigerante e os quatro ficaram no festival até as pessoas irem embora e tudo fechar. Os dois se encontraram no dia seguinte e no dia depois daquele e logo se tornaram inseparáveis. Todas as manhãs com exceção do domingo quando ele precisava ir à igreja. Noah terminava suas tarefas o mais rápido possível então seguia direto para o parque Forte Totem onde ela estaria à sua espera. Como era nova ali e nunca estiverem em uma cidade pequena antes os dois passaram os dias fazendo coisas que eram novidade para ela. Noah lhe ensinou a colocar uma isca no anzol e a pescar perca negra nas águas rasas e levou ali para explorar os lugares mais ermos da floresta de Croata. Eles andavam de canoa e observavam tempestades de verão e para ele parecia que os dois se conheciam desde sempre a vida inteira. Mas Noah também aprendeu algumas coisas no baile da cidade no celeiro de tabaco foi ela quem lhe ensinou a dançar valsa e charleston e embora tenham se atrapalhado nas primeiras músicas sua paciência com ele valeu a pena e os dois dançaram juntos até o baile terminar. Noah a levou para casa depois e enquanto estavam na varanda depois de dizer boa noite ele a beijou pela primeira vez e se perguntou por que esperara tanto para fazer isso. Mais tarde naquele verão ele a levou até a casa onde morava hoje sem se importar com o aspecto decadente do lugar e lhe disse que um dia seria dono de tudo aquilo e restauraria o antigo casarão. Passaram horas juntos ali conversando sobre seus sonhos o dele de conhecer o mundo o dela de ser uma artista e em uma noite úmida de agosto os dois perderam a virgindade. quando foi embora três semanas mais tarde ela levou junto um pedaço dele e o resto do verão Noah a viu deixar a cidade em uma manhã chuvosa acompanhou tudo com olhos que não tinham dormido na noite anterior então foi para casa e arrumou a mala passou a semana seguinte sozinho na ilha Harkers Noah correu as mãos pelo cabelo e deu uma olhada no relógio 8 e 12 levantou caminhou até a frente da casa e olhou para a estrada nada de Gus e Noah concluiu que ele não viria então voltou para a cadeira de balança e se sentou de novo lembrou-se de sua conversa com Gus sobre ela na primeira vez em que falara da garota Gus começara a balançar a cabeça e rir então é esse fantasma que você vem fugindo quando Noah lhe perguntara o que queria dizer Gus respondera você sabe o fantasma a lembrança andei observando você trabalhando dia e noite como um escravo quase não tendo tempo nem para respirar as pessoas fazem isso por três razões porque são loucas burras ou estão tentando esquecer alguma coisa eu já sabia que no seu caso era para tentar esquecer só não sabia ainda o que Noah pensou no que Gus dissera ele estava certo é claro e o bem estava assombrada para Noah agora assombrada pelo fantasma da lembrança dela ele a via no parque forte totem o lugar especial dos dois toda vez que passava por lá ou sentada no banco ou de pé junto ao portão sempre sorrindo os olhos cor de esmeralda o cabelo louro tocando delicadamente os ombros quando se sentava na varanda à noite com seu violão ele a via ao seu lado ouvindo em silêncio Noah tocar as músicas de sua infância sentia o mesmo quando ia à drogaria de Gaston ou ao cinema ou até mesmo quando passeava pelo centro da cidade em todos os lugares para onde olhava via a imagem dela via coisas que a traziam de volta à sua vida era estranho sabia disso ele havia crescido em New Bend passara os primeiros 17 anos de sua vida ali mas quando pensava na cidade parecia só se lembrar daquele último verão do verão em que ficaram juntos outras lembranças eram apenas fragmentos alguns pedaços da época em que crescera e poucos se é que algum lhe despertavam sentimentos falara sobre isso com Gus certa noite o amigo não só entendera como for o primeiro a lhe explicar o porquê daquilo meu pai costumava me dizer que a primeira vez em que uma pessoa se apaixona isso muda a vida dela para sempre dissera com calma mesmo com muito esforço o sentimento nunca vai embora essa garota de quem você me falou foi seu primeiro amor e não importa o que você faça ela ficará com você para sempre Noah balançou a cabeça e quando a imagem dela começou a desaparecer voltou para o livro de Whitman leu durante uma hora levantou os olhos de vez em quando para ver guaxinins e gambás correndo perto do riacho às nove e meia fechou o livro subiu para o quarto e escreveu em seu diário incluindo observações pessoais e o trabalho que fizera na casa quarenta minutos depois estava dormindo Clem ouviu as escadas deu uma afungada no dono adormecido e depois andou em círculos antes de finalmente enroscar-se ao pé da cama cedo naquela mesma noite e a 160 quilômetros dali ela se sentara sozinha no balanço da varanda da casa dos pais com uma perna dobrada sobre o corpo o assento estava um pouco úmido quando se sentou tinha chovido mais cedo uma chuva bem forte mas as nuvens já estavam sumindo e ela olhou para as estrelas no céu perguntando-se se tomara a decisão certa tinha ficado angustiada pela dúvida por vários dias e um pouco mais naquela noite mas no fim das contas sabia que nunca se perdoaria se deixasse aquela oportunidade escapar Lon não sabia o verdadeiro motivo pelo qual ela tinha partido naquela manhã na semana anterior ela dera a entender que gostaria de visitar alguns antiquários perto da costa é só por alguns dias dissera além disso preciso de uma folga dos preparativos para o casamento ela se sentia mal por mentir para ele mas não podia lhe dizer a verdade sua partida não tinha nada a ver com Lon e não seria justo lhe pedir que entendesse ela saia de Haylin e por pouco mais de duas horas quase às onze chegar ali hospedara-se em uma pequena pousada no centro fora para o quarto e desfizera a mala pendurando os vestidos no armário e colocando todo o resto nas gavetas almoçara rapidamente perguntara a garçonete onde ficavam os antiquários mais próximos depois passara as horas seguintes fazendo compras às quatro e meia estava de volta ao quarto sentou-se na beirada da cama pegou o telefone e ligou para Lon ele não podia falar muito pois tinha de ir ao tribunal mas antes de desligar ela lhe deu o número do telefone da pousada onde estava hospedada e prometeu ligar no dia seguinte ótimo pensou enquanto desligava o telefone uma conversa de rotina nada fora do comum nada que o deixasse desconfiado ela o conhecia havia quase quatro anos desde 1942 quando o mundo estava em guerra e os Estados Unidos já haviam se envolvido fazia um ano todos estavam fazendo sua parte e ela trabalhava como voluntária no hospital do centro gostavam e precisavam dela por lá mas era mais difícil do que esperava as primeiras levas de jovens soldados machucados voltavam para casa e ela passava os dias com homens feridos e corpos despedaçados quando Lon com todo seu charme natural apresentou-se numa festa natalina ela enxergou nele exatamente aquilo de que precisava alguém confiante em relação ao futuro e com um senso de humor que afastava todos os seus medos ele era bonito inteligente e determinado um advogado bem sucedido e oito anos mais velho do que ela que desempenhava seu trabalho com paixão não só ganhando casos mas também construindo sua reputação ela entendia sua vigorosa busca pelo sucesso pois o pai e a maioria dos homens que conhecia em seu círculo social eram do mesmo jeito como eles Lon fora criado dessa maneira e no sul o nome da família e as realizações de uma pessoa muitas vezes eram as coisas mais importantes a levar em conta quando se pensava em casamento em alguns casos eram as únicas embora tivesse se rebelado em silêncio contra essa ideia desde a infância e namorado alguns homens que poderiam ser descritos como imprudentes ela se vira atraída pelo jeito tranquilo de Lon e aos poucos passara a amá-lo apesar das longas horas que trabalhava ele era bom para ela Lon era um cavalheiro era maduro e responsável e durante aqueles períodos terríveis da guerra em que ela precisara de alguém para abraçá-la ele nunca abandonara ela se sentia segura com Lon e sabia que ele também a amava por isso aceitara seu pedido de casamento pensar nessas coisas fazia com que ela se sentisse culpada por estar ali consciente de que deveria arrumar as malas e ir embora antes que mudasse de ideia ela fizera isso uma vez antes havia muito tempo e se partisse agora sabia que nunca mais teria forças para voltar pegou sua bolsa excitou e quase chegou até a porta mas uma coincidência a levar até ali então pousou a bolsa percebendo novamente que se desistisse passaria a vida inteira perguntando-se o que poderia ter acontecido e ela achava que não conseguiria viver com essa dúvida decidiu tomar um banho e ligou a torneira da banheira após verificar a temperatura da água cruzou o quarto tirando os brincos de ouro e foi até a cômoda encontrou seu necessário de maquiagem abriu e tirou de lá um barbeador e um sabonete em seguida se despiu em frente à escrivaninha todos diziam que era bonita desde criança e já nua olhou para si mesma no espelho seu corpo era firme e bem proporcionado seio suavemente arredondado sem barriga e com pernas compridas herdaram as maçãs do rosto salientes a pele macia e os cabelos louros da mãe mas seu traço mais bonito era só dela seus olhos eram como as ondas do mar como Lon gostava de dizer levou o aparelho de barbear e o sabão até o banheiro desligou a torneira colocou uma toalha ao alcance da mão e entrou na água com cuidado gostava da forma como o banho a relaxava e deixou o corpo afundar um pouco mais na água o dia havia sido longo e suas costas estavam tensas mas ficou satisfeita por ter terminado as contras tão rápido precisava voltar a Raylin com algo tangível e as coisas que comprara serviriam perfeitamente pensou então que seria melhor descobrir os nomes de algumas outras lojas na área de Belfort mas logo duvidou que fosse precisar disso Lon não era do tipo que verificava as coisas que ela fazia pegou o sabonete fez espuma e começou a depilar as pernas enquanto isso pensou em seus pais e no que achariam de seu comportamento sem dúvida desaprovariam sobretudo a mãe sua mãe nunca aceitara o que tinha acontecido no verão que passaram ali e não aceitaria agora não importava a justificativa que ela desse relaxou um pouco mais na banheira antes de sair e se enxugar foi ao armário pegar um vestido enfim escolhendo um longo amarelo um pouco decotado na frente o tipo de roupa que era comum no sul vestiu-o e se olhou no espelho virando de um lado para outro caia muito bem nela e lhe dava um ar bastante feminino mas acabou decidindo tirá-lo e pendurá-lo de volta no cabide então escolheu um vestido mais casual e menos revelador azul claro com detalhes em renda abotoado na frente embora não fosse tão bonito quanto o primeiro este passava uma imagem mais apropriada fez uma maquiagem discreta apenas uma sombra suave e rímel para acentuar os olhos em seguida passou perfume mas não muito colocou um par de brincos pequenos de argola depois calçou as sandálias bege de salto baixo que usara mais cedo penteou o cabelo loiro prendeu-o e se olhou no espelho não arrumada demais pensou e soltou outra vez melhor assim quando terminou deu um passo para trás e avaliou a aparência estava bem nem muito elegante nem muito casual não queria exagerar afinal não sabia o que esperar já fazia muito tempo provavelmente tempo demais e muitas coisas podiam ter acontecido até mesmo coisas sobre as quais não queria pensar baixou os olhos viu que suas mãos estavam tremendo e riu para si mesma era estranho não costumava ficar nervosa desse jeito assim como long ela sempre fora confiante desde criança isso chegar até mesmo a ser problema para ela algumas vezes ainda mais na época de namoros porque intimidava a maioria dos garotos de sua idade então pegou a bolsa e as chaves do carro depois a chave do quarto ficou girando algumas vezes tomando coragem você veio até aqui não vá desistir agora quase conseguiu sair nessa hora mas acabou se sentando na cama de novo conferiu o relógio quase seis horas sabia que tinha que sair logo não queria chegar depois que escurecesse mas precisava de um pouco mais de tempo droga sussurrou o que estou fazendo eu não deveria estar aqui não há nenhuma razão para isso mas assim que disse essas palavras soube que não eram verdade tinha sim algo a fazer ali e pelo menos teria sua resposta abriu a bolsa e revirou até encontrar um pedaço de jornal dobrado após tirá-lo de lá de forma lenta e quase irreverente com cuidado para não rasgar desdobrou e observou fixamente por um tempo é por isso falou por fim é disso que se trata a o o o o o o Obrigado.